O próximo bailinho vem da Casa do Povo da Fonte do Bastarde. O assunto é Um Anjo do Diabo, o autor José Esteves, cantigas e música de Rui Amorim, tem 18 elementos e um tempo estimado de 45 minutos. Obrigado. Oh, João. Olá, boa noite, Sr. Pa. Como é que está? Sr. Como é que está? Está tudo bom, Sr. Pa? Está tudo bem. Olha como é que a nossa igreja está toda bem enfeitada. É pá, está linda. Cheia de flores e de verdura. Muito bom. A freguesia foi toda convidada para vir vencer inaugurada a nossa mais recente figura. Oh, sim, Sr. Este povo tem uma crença forte e sincera no padroeiro deste lugar. Mas eu penso, estou à espera da notícia que lhes vou dar. Oh, Sr. Pa, isto vai ser um encheio, vai ser um quase muito sério. Já tem uma bicha de gente quase até ao peito do cemitério. Oh, João. Então é melhor a gente se preparar. Para quê? Para ir abrir a porta. Navar, fila aumentar e nunca crescer de caudiar. A gente viva com gente mau. Oh, Sr. Pa, já está toda a gente na fome bastada à espera da nossa embajinha para ir rezar. Oh, João, achas que eles vêm rezar? É, Sr. Oh, João, hoje vêm é mexer-lhe que há. Oh, Sr. Pa, mexer-lhe que há? Se fosse para confessar não apareciar aqui ninguém. Aí, ainda digo que não abre. Olha, vou abrir-lhe a porta então, antes que dê a confissão. Oh, vem. Ok. Oh, Sr. Pa, a porta é para ali, Sr. Pa. É para ali. Vai abrir a porta. Já estás todos anunciado, Sr. Pa. Já está aberta, Sr. Pa. Já abriste a porta. Está aberta. Ah, eu já... Ah, eu já... Ah, eu já... Ora, vem de refúrio. Não, eu disse ao Sr. Pa. Oh, mas, Sr. Pa, vai pedir espírito de sorte. Vá cá, preta, leite bronca. Eu disse ao Sr. Tu dizeste que ia ser uma enchente. Ei, que diabo, mas nunca pensei que fosse tanto. Mas é bom ver os nossos paroquianos todos juntos. É a nossa igreja tanto preenchida. Sim, Sr. Mas também tem aqui muitos que nunca vi na minha vida. Uma fala. O senhor nunca vieram aqui? Não vem à missa. Olha, eles estão todos inquietos para ver todo o vulto da nossa igreja. Tranho. Olha, João, repara bem. Sim. Qual é deles? Olha, aquele ali? Sim. Não apagou o pulo. Olha, o que vai? Não apagou o pulo. O senhor se viu e não aparecia. Olha, paciência. O que é que a gente está a fazer? E repara bem, homem. Estás a ver ali, homem. Também. Na terceira fila, homem. Sim, sim. Que a gente apanhou a beber o vinho na sacristia. Lembra? Oh, puxa, aquela garrafa ficou vazia. Olha, o Liam Neto confessou que a semana passada roubou três dúzias de ovos na mercearia. Ah, mas então ela é uma alada desparatada. Isto então já não é segredo. Oh, João, mas também não me admira nada. O que? É que os ovos estão caros que mete medo, João. Ah, mas o senhor tem razão. João, deixa roubar. O senhor tem razão. E tem muita razão. Já roubar, João. Mas agora calma-te que eu... Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Não é, rapaz? É verdade, João. Já estás a aprender algumas coisas? Não, não. Mas agora calma-te uma pesquinha que eu vou falar aqui para a minha comunidade. Sim, senhor. Comunidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bem, isso faz. Ai, que igreja tanto cheia. Até a televisão veio estar ali. Estás tudo com o treino escapado. Irmãos e irmãs, é um gosto saudar neste momento de alegria. É um orgulho e um prazer gigante ter um santo tão importante de regresso à nossa freguesia. O solto? Mas onde é que tem o solto? Está a Lisboa. Oh, eu vi esta coisa aqui e não sabia o que é. Desculpe. Como temos de cumprir as horas, visto que haverá outra celebração, vamos passar sem mais demoras ao momento da inauguração. Sei que a vossa fé era suprema de padroeiro tão querido, só que houve um problema e eu teve... Desculpe. E o nosso santo teve que ser substituído. Porquê? Estava velho. Já vou explicar-lhe bom. O nosso santo foi roubado por gente real e traiçoeira. Mas para seguir o seu legado, decidimos escolher um santo adorado pelo povo da Ilinteira. Muito bem, muito bem. Estou para me inquietar com esse agostinho. Também a gente já se conhece há muitos anos. Por isso, irmãos e irmãs, é uma alegria e um prazer a nossa igreja receber... O licença João, que será que vem aí agora? O anjo Donato Parreira. Cá está o anjo Donato, que é o humilde retrato desta gente hospitaleira. Como fui um gajo porreiro, fui levado a padroeiro das igrejas da Terceira. Graças! O anjo Donato Parreira. Legenda Adriana Zanotto 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 Sobre o amor Momentos de felicidade Momentos de felicidade Momentos de felicidade Saudades de felicidade Saudades de quem parte para voltar Quero, quero, quero voltar, quero voltar, quero voltar, voltar a recordar este teu olhar, Que me faz vibrar, que me faz vibrar, saudades de te abraçar, momentos de felicidade, momentos de amizade, momentos de amizade, Festa, 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 é tão linda, o carnaval, brilha, brilha, brilha ao luar, sangue e pão, gê, brilha ao luar, pals, garra ao luar, com, brilha ao luar, que, demana. Toda a gente vai lá. Viver o carnaval. Toda a gente vai lá. Viver o carnaval. Viver o carnaval. Mais uma vez, vai lá, mais uma vez. Viver o carnaval. 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 Vê se vais almoçar. Esta é hora. Isso lhe faz muita demora. Que eu vou aproveitar para rezar, nem que seja meia hora. Está bem, rapaz. Eu vou almoçar. Já tenho um ratinho na barriga à roeira, a bocadinho. Mas olha, eu vou-lhe avisar outra vez. O seu fico de olho do anjo do nato, porque ele é que anda com o nariz metido no vinho. Então vai ao seu anjo. Andas, bom. Já viste? Já viste? Deixa-me sequer rezar o Pai Nosso parceiro de minha mão. Não te precisas ajoelhar. E a gente tem que confessar. E em pé que tu me ouves bem. O que é que fez que eu ouvi? Será que foi alguma brincadeira? Eu é que estou a falar para ti. Ou pensas que eu vinha para aqui, para ficar calado a vida inteira? Mas isso é algum castigo. Só uma apetência é fugir. E olha, que só tu não consegues ouvir. Tu e mais ninguém. Oh, bom, mas tu assim quase que me matas e fico aqui todo a tremer. Lembra-te agora. Quando passas a mão pelas viatas, eu vou estar sempre aqui a ver. O sombro está quase a sair. Oh, e não é que muitas sugeres dias não faz parte da minha vocação. Não é bem todos os dias, é dia seguinte e não. Anda cá, anda cá. Deixa de ser trapaceio. Não veste toda a gente, repara. Basta olhar para o filho de Padei que vê-se logo que é a tua cara. Oh, oh, tu não mentas-me a confusão. Isso já é um pecado muito antigo. Mas então por razão é que tu queres falar com o mui? Ah, foi só o peito que me pediu. Que vieste uns dias cá. Com o céu está muito vazio. Vim viajar gente. Quero ir para lá. Ah, hoje em dia é tudo réu. É tudo lenha para o diabo que é meu. E mesmo ninguém que ia ir para o céu que o céu é só para rezar. No inferno é cá a ferruias, marchas, pezinhos, cantruias. E vejo enquanto o Ivesil vai a cantar. Realmente o inferno está raso. E anda tudo paralelo. Mas por acaso, senhor padre, tenho a certeza que não é que ir para o céu. Eu para o céu. Sim, para o céu. No céu há carne, há pão, há vinho. E tenho a certeza que eu gostar muito daquele ambiente e daquele conforto. Eu para o céu é que nem morto. E mesmo quando morrer quero ir para o inferno. Ah, para o inferno, senhor padre. Claro, São Pedro, a minha graça frio. E depois no inferno é tudo muito mais me dói. Até o padre faz o que zé. E se passar a mão de uma melena tem lá nenhum anjo a ver. É dia de festa Cantemos todos com alegria Este dia que resta É para viver esta fantasia Viva João Anjo Amigos meus O povo grita Graças a Deus O padre salta O anjo briga O povo canta Com alegria Padres bom para o céu Cantando todos em harmonia São Pedro com seu véu Está à espera Com alegria Viva João Anjo Amigos meus O povo grita Graças a Deus O padre salta O anjo briga O povo canta Com alegria Mano São Pedro gosta de ouvir Os sermões que tu fazes Por isso Gostava-te convidar a ir Para o céu Dá que a te caes aos rapazes Nem no dia que morra É sintoma com a mais bocada Tu achas mesmo que tem pachorro A dir para o céu se fracaná-la Olha que não basta ter os olhos bonitos Para São Pedro te deixar entrar Mas há três ou quatro requisitos Que ele tem que analisar Há requisitos para entrar no sol? Claro que sim Muitos, muitos Ele analisa com cuidado Tudo o que está escrito no seu caderno E por isso tem mandado Muitas almas para o inferno E ser falha só num requisito? Vais para o inferno também Há, São Pedro é muito esquisito É por isso que não tem lá ninguém Mas então os requisitos quais são A ver se eu entravo ou não? Há, se não me falha a memória E para que isso fique na história O primeiro requisito É teres que ser de Benfica De Benfica? Há, então para eu não me desdenha Se esse filtro São Pedro aplica Eu como sou daquele que ganha Saniçoa de Benfica São Pedro é benfiquista Gosta de futebol moderno Então quem for suportinguista e portuísta Vá herder para o inferno Cada um tem aquilo que merece São Pedro não se reduz Nem esquece a rivalidade Até ficou mal com Jesus, senhor pai Ele ficou mal com Jesus Com Jesus, sim Quando Jesus foi para Alvalados E o segundo requisito qual é? Não é brincadeira nenhuma O segundo é fazer-me até Se quiseres ser admitido No reino do céu soberano Tens que pelo menos ter ido A quarenta douradas este ano Só a quarenta? Sim, mas quarenta do homem Não é qualquer um Como é? Eu não dou metade disso Como é que eu vou a quarenta? É, é, é É, é homem E fui a mais de setenta E por todos sou uma desgraça E uma beveira também, senhor pai? Em todas Ainda por cima em sete dias Em que uma pessoa janta de graça Ah, então o senhor faz estes tais Que anda nos arraiais A ver quem vai chulhar Não, só vou à casa de amigos meus Eles pedem por amor de Deus E com Deus não se pode brincar Tem razão, tem razão Para que não se escandalizem Eu vou desde que me enquadro E no fim há uns que dizem O senhor comou como podre Ó, senhor Ó, João O que é? É, é, o senhor está a falar em como é É se calhar vinho em má hora Então já dá para mostrar Quem é nós É, então está a dizer Se calhar vinho em má hora E tão bem em má altura Mas olha Tem outra coisa para lhe dizer O que fala? Tem ali quatro pavos Quatro Consigo faz cinco Está tudo à sua procura Ah, fezeste bem Vinha, fezeste Mas depois o senhor já sabia E estava mesmo agora a pensar Não, já se escandalizou A barra O que é que eu canto é bom Canto é bom Diz-lhes se podem entrar aqui Precisados a mesmo de falar com o outro Ah, aí o senhor quer falar com o outro? Claro Ok Vamos lá Vá chamar Só, até há barba nem com o outro Não se esqueça Sim, tu deixas-lhe um serquejo bom Olha, a gente volta a falar depois Que é para ninguém desconfiar Vê se os enganas Que é para eles as vão-te do lado Vão ver 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 Ah, já sou-lhe Padre Lauro Como está? Passou bem? Olá, o senhor Padre José E o senhor Padre Chico Vejo que tem-me a trouxer o Padre Rui para o Mó Oh Olá, o Padre Marrô Como é que você está? Tudo bem Tudo bem Ah, seu padre Se a coisa não haverá Isto há que é uma categoria Pois, ora Nós decidimos passar por cá Para ver A nova imagem Da sua freguesia Ai, ora Olha como a nossa igreja está tudo bem composta O que é que se passa hoje aqui? Certamente também vai vir batiziais ou casamentos ou aprovação Para lá está cheia desta maneira É que se não for Ah, estamos perto do Parnaval Só para a visa Não, só para a visa Não, só para a visa Segundo disse o nosso site Estão Estão à minha espelha Já é do início de Janeiro Pois é Só para a visa 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 Incenso não Incenso não Olha aqui vou-te levar a tua mãe, João Incenso não, João Para o seu lugar Ó João Ó Bar Malone A gente estava à espera já desde o início de Janeiro Estou aqui Só para a visa Só que houve uma pequena confusão E tivemos que trocar de padroeiros Ah, eu até para vos ser verdadeiro E vendo bem aqui À meiadeira O que vejais, Padre José? O que foi? Ó Padre Laura Eu acho que o vosso antigo padroeiro Não era feio desta maneira Querem ver que este vem para em Recel? Já não bastava um outro jabardo Este estava um é para cantar É nos reis da fonte bastar Vossa Padre Laura É tal como foi que essa traga aconteceu Onde é que foi parar o seu? Pois O Nosso Santo, como sabem Precisava ser restaurado Para que voltasse a fazer bem o seu papel E por isso foi mandado para um artesão de São Miguel Para São Miguel Para São Miguel Não posso Aquele povo, como é muito interesseiro E tem inveja de tudo o que temos cá O Nosso Antigo Padroeiro Como era um santo muito festão Já estou a chamar a dizer que o santo está pronto Não sei se são... Não 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 Já estão a chamar-se, no que é? O sol também está a me enganar! 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 Esqueces-te da fã? Seguir para a próxima igreja! Para a próxima igreja! Se o sol está a me enganar! O sol também está a te enganar! O sol está a te enganar a rola! Por que estás bem? E o que é que a gente está a me enganar? Oque é que a gente perguntou nos pôs, para sair daqui a gente está a me enganar a perguntar! Não fica certo que vai acontecer! Ah, foi parar no céu! O nosso... E já respondem-as a pergunta! Bem, o problema doités La Malva! Eles ficaram com o nosso santo lá em São Miguel. Ficaram, fiados. E é com os cestoares. Bandalhos, garotos. Santos com tal a mão. Nunca pensei que fossem capazes de tal. Isso até não faz sentido. Não faz sentido. Não faz nada. E como era essa igreja-me de um santo? O povo está todo ofendido. É capaz, é capaz. É como Padre Marroura. É uma troca como outra qualquer. Ao metade, igual como uma mulher, põe os cornos ao marido. Passa para o Larotão. Acho que o vosso anteleino a mandar nenhum deles para cá. Acha, Padre Chico. Esse povo terceirense não se contenta com um tom bom. Sempre tem-se aqui um santo-miquelense, esse povo que há valor. Realmente. É uma troca cruel. Como assim? É uma troca cruel. Foi cruel a troca. E os santo-são-miquel são todos feitos de paulo. E como foi que resolveram? Como foi? Foi há um a pouco que receberam. Pois, no meio desta confusão, houve um dia que eu passei naquela loja de segunda mão. No chinês, na lixeira. Só se arranja disso lá em cima. É isso, só na lixeira. E como esse santo estava em promoção, foi mesmo essa imagem que eu comprei. Com um tom bom e teon. E tudo que fui. Ei, Padre José... Segunda mão, o Sr. Padre eu tenho receio. Dos problemas que isso acabem, o que é que ele pensou? É verdade, Padre. Oh, sou Padre Marrurro. Diga-te, Padre Chico. Sou Padre Jesus. Sou Padre Ruro e sou Padre Loro. Vamos analisar. Analise-me, Padre Francisco, analise-me. Tenha-lhe o telemóvel. O que é que acha, Padre Francisco? O que é que me está a achar? O senhor não acha nada nesse sentido. Eu já achei. O que é que V. Exª. Realmente, ela é feia. É feia que safarta. Tu vá lá chamar de feia, mas é um raio de parvo. Oh, o povo aceitou bem. Aceitou? Muitos me têm que falar de Neu. E a gente fora cá, vem, que só se quer conversar ele. Olhem, teve grande aceitação. Ele tem cara de tolerião, mas o povo gosta dele. Eu até tenho vindo a reparar e vou-vos dizer-te da seguinte maneira. O que reparais, Padre? O que reparais, Padre? Tenho visto todos os dias várias irmãs a virem rezar ao Anjo Donato Parreira. Eu não sabeis porquê. Não, digai-me. Não sabeis. Digai-vos-ei. Digai-vos-ei. As irmãs querem ter um filho e não conseguem. Então, como é que fazem? Vem rezar ao Anjo Donato para que ele interceda com o Pai. Celeste? Celeste. Para ver se o Pai lhes dá um filho. Ah, não me digam-me uma coisa dessas. Digai, digai. Então eles nunca experimentaram um Padre Nosso. Ah, um Padre Rui. Um Padre Rui. É dia de festa. Cantemos todos com alegria. Este dia que resta. É para viver esta fantasia. Vivas ao Anjo. Amigos de Deus. O povo grita. Graças a Deus. O Padre salta. O Anjo brilha. O povo canta com alegria. Padres vão para o céu. Cantando todos em harmonia. São Pedro com seu véu. Está à espera com alegria. Vivas ao Anjo. Amigos de Deus. O povo grita. Graças a Deus. O Padre salta. O Anjo brilha. O povo canta com alegria. Olhem. Não sei se algum de vocês já ouviu. Mas tem-se dito ultimamente que o céu está muito vazio. Como assim? E que São Pedro anda aí atrás de gente. Atrás de gente? A sério? A sério. Isto está tão de mal assim. Por acaso não o vi. Padre morreu-lhe. Se ele anda atrás de mim o ainda hoje não o vi. Nem eu. Ó, ó vocês. São Pedro anda a pedir para que vocês tenham compaixão dele. Como assim? Vocês por acaso não gostavam de ir fazer companhia a ele? Agora. Neste momento. Parnaval. Agora para o sete. Quarta-feira sim. Quarta-feira sim. Quarta-feira sim. E até eu acho que nós merecíamos mais depois da quarta-feira. Essa salvação. É muito sem sentido. É verdade. Eu achava que nós merecíamos essa salvação. É verdade. É verdade. É verdade. Eu até pensei que isso tivesse resolvido. Isto está. Depois de nós termos escolhido abraçar esta profissão. Só um pé de fartos. É marrinho. Ó padre José. Quando vocês peguem a dormir no meio de uma confissão. Ó padre José. Não. Se hoje em dia está tudo muito mais moderno. Como assim? Há muito padre hoje em dia que não vai para o reino interno. Mas eu achava que... É bastos como cabelo então. Dia sim e dia não. Dá-me a dúzia para o inferno. Ora. Vejam a alegria que há. Nesta terra que nos viu nascer. Vocês não acham que a gente já está no céu mesmo antes de morrer? É verdade. É verdade. Claro. Aqui toda a gente é meiga. À partilha. À esfrega. À entrega. Por adeis muita manteiga porque são um peito na escorrega. Realmente nós não se apercebemos da beleza que nos passa ao lado. E é verdade. Nós temos tanta sorte que vivemos num cantinho. Ó padre José. Tanta pessoa. É muito boa. Chora. Chora mais um bocadinho. Afinal isto é um bailinho ou é uma dança de espada? Há quem deia tanta importância. Aquilo que não é certo. E procura à distância aquilo que tem tão perto. Cala, padre José. Não dizes coisa com medida. Tu só vejo que estão ao pé se for um prato de comida. Já estás a adivinhar. Se nós olharmos com atenção para a humildade do povo Ilhéu, depressa chegamos à conclusão de que vivemos num cantinho do céu. Meio mundo vive em guerra, tanta gente passa agonias. E nós aqui na nossa terra temos paz todos os dias. Até as nossas sociedades voltaram a encher como era normal. Para o povo vir matar-se saudades, festejar o carnaval. Muitas vezes a gente relama, mas a meu ver é sem razão. Se temos casa e temos cama, temos família e temos pão. Por isso, deixemos de cramar-te tudo aquilo que nos devora. E vamos passar a olhar mais para dentro que para fora. Que no fundo o que interessa é se a nossa alma é boa. E a paz no mundo começa com as ações de cada pessoa. Vamos todos à procura do amor e da ternura, que é isso que nos adoça. E segundo após segundo, vamos mostrar a todo mundo Não há vida como adoça. Ele não sabe o nome dela, tem medo de perguntar Ela é como atriz de novela que ele gosta de ver sonhar Ela não sabe o nome dele, tem medo de perguntar E se as promessas coradas foram pedidas a falar E ele não contou, mas ela não escondeu Com quem a noite passou, juro ela ser o meu Ele quer mais, ela também Talvez por isso nesse dia ele foi vê-la hoje Ele gosta das formas dela e ela diz que ele tem bom ar O mundo finge não saber que ele não é rapaz de fiar Ela tem um novo sorriso, mas medo de o partilhar Ele gosta mais do que é preciso de a desafiar Ele que sabia de cor As moças mais fáceis em gatos mais rascas Ela que ficava em casa fechada Com medo de ser só mais um rabo de saias Ele agora diz que a ama dorme e juntos ao a dormir Gosta dela de pijama e ela de o cuis Ela agora diz que a ama dorme e juntos ao a dormir Gosta dele desarmado e ele de a ver despir E as velhinhas na cidade Sussurram, o meu tempo não era assim Onde já se viu dois enamorados com cara de farmos Antes dela dizer que sim 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 Eu não sei nem como nem quando aqui cheguei Sem contar Corro às cegas Sem saber onde chegar E o mundo Muito cego Sem olhar para nós Criemos Deus Vivemos tudo a só E a terra gira em contramão Ficamos todos sem direção Corremos até nos faltar o ar E a vida vai ficando para depois E continuamos os dois a sonhar Eu sei lá Eu sei lá Qual é a exceção Qual é a exceção Qual é a exceção Eu sei lá Eu sei lá E a terra gira em contramão Ficamos todos sem direção Corremos até nos faltar o ar E a vida vai ficando pra depois E continuamos hoje a sonhar E a terra gira em um ramal Ficamos todos sem direção Pogamos já até nos faltar o ar E a vida vai ficando pra depois E continuamos hoje a sonhar E mal nos encostamos aos lençóis Com a lua iluminando o teu T2 No instante adormecemos os dois Mas logo chega a hora de acordar E a vida vai ficando pra depois E a vida vai ficando pra depois A vida vai ficando pra depois A amizade A saudade A felicidade De eu ter vivido Esta realidade De amor Dou o teu sorriso Dou o teu calor Que bem que eu preciso São lágrimas De felicidade De amizade De amizade Que leve comigo Ilha de amizade Ilha de amores É a terceira Minha companheira De lindos momentos De lindos momentos Belos sentimentos Quero estar contigo Campos verdejantes Tu és natural Teu meio é rural Lindos habitantes São flores São flores Ilha de cravos Perda de bravos Lindos açores Saudades Terras distantes De quem partiu E deixou E deixou Para trás Lindos momentos Belos pensamentos Vontade De querer voltar Momentos passados E muito lembrados Eu tenho Eu tenho De ti Minha terra No peito À espera Sontades Matar Minha terra 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto